Pessoal, vamos falar sobre o site iute.com, que é um site para baixar vídeos do YouTube e que está com problemas com a justiça brasileira por infração de copyright. Essa notícia foi sugerida por Criança de Colo, corredora do Capistão. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é muito curiosa essa história, como é que isso mostra muito como a justiça brasileira ainda não entende como funciona a internet. Na verdade, a internet tem uma dificuldade muito grande de ser controlada pelos meios tradicionais da justiça brasileira. O ordenamento jurídico brasileiro foi feito por uma coisa local, para coisas que estão aqui no Brasil. E aí quando você tem um site como esse, o iute.com, ele simplesmente está aqui no Brasil. Não tem como mandar a polícia ir lá fechar e não sei o que lá, é coisa e tal. O que aconteceu? Em algum momento do passado, o Ministério Público bloqueou o acesso ao iute.com no Brasil. Está bloqueado até hoje. Embora, se eu entrar aqui, eu entro nele. É porque, o que é esse bloqueio que eles fazem? Eles mandam para alguns provedores da internet uma determinação para que tire do ar aquele site. E daí esses provedores fazem de diversas formas. Podem tentar mascarar o domain name server, pode tentar mascarar alguma outra coisa, pode tentar até bloquear o IP, coisa e tal. Mas, na prática, nenhuma dessas medidas é de fato efetiva. Eu, como uso um provedor pequeno de internet, eu tenho acesso a maior parte desses bloqueios que não me afetam. Mas, mesmo que eu estivesse usando um dos grandes provedores, a Oi, a Net, Claro, não sei o que lá, esses grandes provedores, seria muito fácil contornar esse tipo de coisa. Basta usar um DNS diferente. Basta usar um VPN para contornar bloqueio de IP. Na verdade, eu acho que eles não fazem bloqueio de IP não. Eu acho que a maior parte é só no DNS mesmo que eles mexem. No final das contas, esse tipo de coisa é totalmente inefetivo. O fato é que a internet está acima da justiça brasileira. E chega a ser engraçado, né? E o que aconteceu? A justiça brasileira fez, em determinado momento, bloqueou 15 sites para baixar vídeos do YouTube porque o Ministério Público alegava que eles estavam violando os direitos autorais das pessoas, baixando vídeo. Enfim, só que, caramba, 15 sites, vocês sabem quantos sites que tem para baixar vídeo do YouTube na internet? Tem trocentos mil sites. E tem maneiras de você baixar sem ser via site, você usando alguns outros dispositivos, como o VCL Player, que você consegue baixar vídeo do YouTube. Tem milhares de maneiras de você baixar vídeo do YouTube. Esses sites são apenas alguns deles. Então, repara, é uma medida que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma repercussão de fato. E, no entanto, o que aconteceu? O dono do YouTube.com é o cara que briga muito contra a propriedade intelectual. Então, ele comprou a briga. Ele contratou um advogado aqui no Brasil, entrou e coisa e tal. Olha o acordo que o Ministério Público ofereceu a ele. Ofereceu um acordo em que ele pagaria 1,9 milhão de reais de multa. Ele passaria a proibir qualquer usuário brasileiro do site dele. Ele teria que fazer não sei o que lá, teria que dar o IP de todo mundo que acessa o site dele. Umas coisas assim que não tem lógica nenhuma. O cara é americano, ele está lá nos Estados Unidos, não tem como o pessoal tirar o site dele. Isso mostra como a justiça brasileira está defasada com relação à tecnologia. Eles não têm como acompanhar a coisa como funciona. Veja, do ponto de vista libertário, propriedade intelectual não existe. Esquece esse troço, isso não tem lógica nenhuma. Mas mesmo que você considere que exista propriedade intelectual, que não que as pessoas têm que proteger o patrimônio intelectual delas, ninguém pode copiar a ideia de outro e coisa e tal, isso é uma besteira, porque é impossível de ser feito na prática. A internet foi feita para divulgar informações de forma ampla. O próprio espaço digital é fácil de copiar as coisas, ele foi feito para isso. Então, no final das contas, fica essa briga absurda, em que fica uma justiça paquidérmica tentando não vamos proibir baixar vídeo do YouTube. Caramba, 15 sites, proibiram 15 sites. Deve ter 200 milhões de sites para baixar vídeo do YouTube por aí. Tem script para baixar vídeo do YouTube por aí. Tem o VCL para baixar vídeo do YouTube. Caramba, é tanta enxugação de gelo. E aí você vê, nesse caso, o quanto que você imagina que não se gastou em advogado, o procurador lá do Ministério Público entrando com essa ação. Nossa, que absurdo. Baixa vídeo do YouTube, não sei o que lá. Olha, você está violando propriedade intelectual. Isso sem contar, lógico, que eu posso pegar um sistema como o OBS e gravar a tela do vídeo do YouTube. E não tem nada que eles possam fazer para eu impedir de copiar a tela do YouTube. É o tipo da coisa que realmente é impressionante. Veja, existem mecanismos para você evitar a pirataria. Existem, por exemplo, experimenta fazer captura de tela na Netflix. A Netflix tem um conjunto com os navegadores. Os navegadores mais tradicionais têm um mecanismo para detectar que está havendo uma gravação de tela. E daí eles não permitem que você faça essa gravação de tela. Porém, esse tipo de coisa, da mesma forma, é ridículo de ser contornado. Eu vou dar só um exemplo aqui para quem quiser contornar isso, mas assim, não façam isso, tá, crianças? Porque é contra a lei. Que é você rodar a Netflix dentro de uma máquina virtual. Você abre uma máquina virtual na sua máquina, roda a Netflix lá dentro, roda na sua máquina normal a captura de tela, e você captura a tela da Netflix lindamente, sem problema algum. Veja, é impossível fazer controle de propriedade intelectual na internet. A verdade é essa. Você não tem mecanismos possíveis de você evitar a cópia de produtos. É melhor aceitar de uma vez que propriedade intelectual não existe, que tudo pode ser copiado. E pronto, e é isso mesmo. É isso aí que existe na prática. Mas o assustador dessa matéria é justamente isso. O quanto de dinheiro público não foi gasto à toa, aí, numa coisa que não tem eficácia nenhuma, não vai servir para nada. Olha que absurdo isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.